Oi gente, mais um dia de sereia em Orlando Se você está chegando agora aqui no meu canal, aproveita para ficar vendo aqui e assistindo outros vídeos Bom, piscina vazia, clima agradável, cachoeirinha Hoje eu estou de sereia Ariel e vou aproveitar essa piscina Tchau 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 Se vocês nunca assistiram um vídeo meu de sereia, eu vou deixar aqui embaixo a playlist para vocês Vários episódios de sereia, está cheio no meu canal Olha o som E eu fui desafiada a descer naquele escorregador Fica atrás da cascata Deixa eu voltar agora Gente, vocês estão aqui no meu canal Será que dá certo o sereia no escorregador? Coloque aí embaixo nos comentários porque eu vou cumprir esse desafio Tchau 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 Obrigado.